Bom, usando oito cartas aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu vou fazer uma mágica. Tá? A pessoa pode escolher qualquer carta. Aí lá, a pessoa vai puxando tudo aqui pra dentro. Ahm, seis de pau. Só que eu não preciso ver a carta, certo? Daí eu falo assim, ah, pode pôr aqui no meio do baralho. Aí ela vai colocar aqui ó, pum, no meio do baralho e passa. Certo? Daí a gente vai dar só uma pequena embaralhada, porque tem oito cartas, então não é muito difícil de embaralhar, não é não. Enfim, agora a gente vai separar em dois grupos de quatro cartas. Quatro aqui e quatro aqui. E vai contar as cartas vendendo pra elas, certo? Um, dois, três, quatro cartas. A gente vai pegar essas quatro cartas e deixar num lugar onde a pessoa possa pegar depois, certo? Ali me chama um lugar bacana. E agora eu pergunto pra você. Qual dessas quatro cartas é a sua carta? Qual dessas quatro cartas é a sua carta? Aí a pessoa fala, ah, minha carta não tá aí. Minha carta tá ali. Aí tá, beleza. Pode pegar então, pra mim, por favor. Aí tá, a pessoa vai... Aí a pessoa vai aqui ó, pá, aí pega. Aí vai verificar aqui, oh my gosh. Tem só três cartas. Blá. Beleza, tem três cartas. Cadê minha carta? Sumiu. Não, ela não sumiu. Ela tá aqui ó. Pego uma, duas, três cartas. E a quarta carta eu vou fazer assim ó. Eu vou colocar aqui em cima. E a carta vai ser... Revealed. E num passe de mágica, a carta aparece. Quatro. E pronto. Essa foi a mágica. É isso. E pronto. E pronto.